Eu faço você de novo, você vem a reviravolta, né, canção de Itália. Então vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Mas a gente não é que o destino, mas a gente não é que eu quero te ver em nome de Jesus. Oh, amor. É preciso assimilar detalhes quando passamos uma profissão. O importante não é o porquê, mas tem outra vez que eu tenho a perdição. Eu me lembro da prova de Jó, em todo o chino, a pena e a endor. Que olhava para aquele quadro, descriar o pecado que o nosso no pó. Mas o detalhe é que o próprio Deus destificou a sua eternidade. O inimigo então resolveu promover um teste de fidelidade. E esse fato explica muito a coisa que acontece, meu irmão, contigo. Saiba que nas aflições da vida Deus não roubou ter medo do seu filho. E dizem que o crente não pode não pode ficar ruim. Não pode ficar ruim, não pode ficar ruim. E sai de loucão, isso está errado. Mas desde o que eu fui, o inimigo tem era só exercício, ele veio perder, e ele deixou bem claro. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Louvado na melô, louvado na prova, louvado no palácio, louvado na copa. Foi ele quem virou o cativeiro, e deu o entorno do mundo pra Jó. Que Deus seja louvado. Louvado na paz, louvado na guerra, louvado no céu, louvado na terra. Ele te ergue com o futuro, e levantado o pó. Deus vai virar seu cativeiro, como o pé com o Jó, e como o pé com o Jó, como o pé com o Jó. Se ele não fizer igual, ele fará melhor. Ele fará melhor. Ele fará melhor. Deus vai virar seu cativeiro, como o pé com o Jó, e como o pé com o Jó, como o pé com o Jó. Se ele não fizer igual, ele fará melhor. Ele fará melhor. Ele fará melhor. Mas eu sei que ele tá fazendo o melhor pela tua vida, né, senhor? Mas o detalhe é que o próprio Deus Justificou a sua identidade O inimigo então resolveu Promover o teste de fidelidade E esse caso fica muito a sua vida O que acontece é que eu venho contigo Faz a pena da prisão da vida Deus não poupou, tem mesmo o seu filho Vamos adorar Jesus E diz que o crente não pode passar a vida Não pode passar problema, não pode ser a mente E está aqui em trocar, está aqui em trocar E está aqui em trocar, está aqui em trocar Foi feito o que eu fiz, mas o que você Era joia e desfio, ele veio perder E ele descobriu que Deus seja louvado Só levanta a mão e Deus seja louvado Louvado na bênção, louvado na prova Louvado no palácio, louvado na prova Foi ele que virou, cativeiro e deu em dobro Tudo outra só E Deus seja louvado Louvado na paz, louvado na guerra Louvado no céu, louvado na terra Ele tira que tu voltou na igreja Vai virar seu cativeiro Como fez no jor Vamos ver com o jor Se acusse ele não fizer igual Ele fará melhor Vai virar seu cativeiro O povo fez contó, o povo fez contó, o povo fez contó Se ele não quiser igual, ele fará melhor, ele fará melhor O povo fez contó, o povo fez contó, o povo fez contó Se ele não quiser igual, ele fará melhor, ele fará melhor Atenas e a filha do Pai